Tudo bem? Tem uma pessoa aqui na minha casa, que se dependesse de mim, jamais eu deixaria ir embora. Mas ela me disse que precisa ir. Eu indiquei o caminho da sua casa, pois eu sei que você irá recebê-lo com o maior carinho do mundo. Ele chama-se Jesus Cristo. Agora diga bem baixinho, pode entrar, Senhor. Eu preciso muito de Ti. Limpa o meu coração com o Teu sangue e abençoe toda a minha família. Se você acredita em Deus, envie essa mensagem para todos os seus amigos. Se rejeitá-la, lembre-se que o Senhor Jesus disse, Se me negares entre os homens, te negareis diante do Pai. Dentro de duas horas você irá receber uma boa notícia. Deus se proteja e proteja toda a sua família. Eu já fiz a minha parte. Agora chegou a hora.